Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu cantinho aqui no YouTube. Hoje eu vou trazer o meu unboxing da minha box Luxe desse mês de junho, que demorou 84 anos pra chegar. Eu juro que eu pensei que eu não ia conseguir fazer, porque quando eu recebi o primeiro e-mail, disse que tá aqui sem zoeira 10 dias atrás. Não vou nem comentar, porque foi o atraso, sim, épico. Mas finalmente chegou e hoje eu vou gravar pra vocês esse unboxing, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like, porque me ajuda muito, muito mesmo aqui no canal. Inscrevam-se aqui no canal e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo. E não se esqueçam, vão comentando aqui embaixo o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram dessa box. Pra quem não sabe, box Luxe é uma variação da Boxe Charm, que é um serviço de assinatura de beleza em que eu pago normalmente 25 dólares por mês pra poder receber uma Base Box, que é uma box comum, com 5 a 6 produtos, todos em full size. Nenhum deles é miniatura. E a cada 3 meses eles oferecem a Boxe Luxe, que é uma box que a gente paga 50 dólares e recebe mais produtos. E normalmente eles são produtos de luxo, digamos assim. Além disso, a Boxe Charm também tem a Boxe Premium, que é uma box que você paga 35 dólares por mês e recebe de 6 a 7 produtos que custam um pouco mais do que a Base Box, que sempre tem mais do que 125 dólares em produtos. E hoje a gente vai pra boxe de junho, eu espero que seja melhor do que a minha última boxe Luxe. Eu não gostei da minha última boxe Luxe porque eles colocaram produtos que eu fiquei... Tá, elástico de cabelo de 8 dólares. Não é o que eu pago 50 dólares pra receber. Eu já sei que tem um erro nela e eu já vou começar por esse produto, que é esse BB Cream da Perlis, que chama Perfect Glow BB Cream. Tem fator de proteção 30, fala que é oil-free, hidratante e pra todos os tipos de pele, até pele sensível. Só que a cor que eles me mandaram é a cor Tan, que é uma cor escura pra mim. E eles já tinham me mandado um e-mail com um cupom de 12 dólares, que era o preço que ele tava custando no Boxe Pop-Up, que é um serviço que eles fazem todo mês em que você pode comprar produtos com desconto. E aí eles me deram 12 dólares e eu acabei não comprando o BB Cream porque não é algo que eu realmente uso. Eu simplesmente uso o meu filtro solar, que é fator 55, e eu faço maquiagem em cima ou não. Eu só fico com o filtro solar. Então BB Cream não é realmente algo que eu use. E o mais próximo que eu tenho disso é a minha base da Benefit, que tipo, tem fator de proteção, é hidratante, é bem levinho. Então se eu quiser eu posso só usar ela. Esse aqui é... talvez se eu ficar bronzeado o suficiente eu consiga usar, mas eu duvido muito. Senão eu vou ter que misturar com alguma base mais clara ou ver se tem alguma amiga que usa essa cor e, né, doar. Próxima coisa, uma coisa que muita gente tava super empolgada, eu acho que seria algo pra vir numa Base Box, não numa Boxe Luxe. Mas é algo que muita gente queria conhecer, queria experimentar e que foi muito polêmico, assim, que foi lançado aqui nos Estados Unidos. Que é o Cleanser da Kylie Jenner. Essa linha que ela lançou, a Kylie Skin, logo que ela lançou, houveram, tipo, muitas polêmicas com o Cleanser. Porque é um daqueles... ele é um Foaming Face Wash, o que significa que vem líquido, assim, e quando você espreme já vira uma espuminha. Muita gente falou que não era muito bom pra pele, o Cleanser que eu uso é em gel. A espuma é suave, o cheirinho ele é bem suave, assim, não é como se tivesse fragância, mas não é algo que eu esperava numa Boxe Luxe. Eu acho que ele não custa nem 30 dólares, eu vou ver o preço depois e vou somar tudo com vocês. Mas realmente não é algo que eu pensasse, nossa, meu Deus, como eu queria o Cleanser da Kylie Jenner na minha Boxe Luxe. Eu acho que seria melhor eu colocar um Cleanser da Fresh, que é o que eu uso, que ele é um pouco mais caro, entre 30 e 40 dólares. Ou um outro tipo de Cleanser como um que eu já recebi numa Boxe Luxe, que é o da Dr. Brand, que normalmente é 40 e poucos dólares. Não é um produto horrível, mas é algo que eu não esperava receber numa Boxe Luxe. Próxima coisa que veio foi esse kit maravilhoso de pincéis. Eu amo receber pincéis nas minhas Boxes, porque eu não compro pincéis aqui. Normalmente a única coisa que eu compro aqui são as esponjinhas, mas às vezes também vem nas Boxes, então eu economizo com isso também. Esse kit aqui é o Charcoal Brush Set. E aparentemente, pelo que eu entendi, as cerdas têm uma infusão de carvão pra evitar a formação de bactérias. O que é super importante, por isso que a gente sempre tem que lavar os pincéis, as esponjinhas. Nunca ficar reutilizando demais as esponjas por muito tempo. Isso é muito importante, porque a bactéria é a principal coisa, assim, pra dar acne. Eu fiquei super empolgada, eles são muito bonitos, eles são bem suaves. Esse é de iluminador, esse aqui é de sombra, esse aqui é de corretivo, esse é de contorno. E o último, que provavelmente é de pó, isso mesmo, de pó, porque ele é o mais cheinho de todos. Então, tô super empolgada, amo pincéis, inclusive eu tenho uns que estão bem velhinhos que eu vou precisar jogar fora. Não vou precisar gastar comprando mais, porque já veio nessa Boxe e parece que eles são pincéis de qualidade. Próximo produto foi algo que eu escolhi, nossa escolha, a gente pode customizar a Boxe. Na Boxe Luxe você normalmente consegue customizar dois itens, eu customizei esse e um outro que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Mas esse aqui é o Glow and Get It Cooling Brightening Eye Balm da Tula. Eu já usei máscaras da Tula e isso aqui o que faz é... Depois da sua skincare você vai passar seu primer e aí vai colocar isso aqui embaixo dos olhos. Eles têm um efeito de gelar e isso provavelmente vai ajudar a desinchar essa área e quem sabe ajudar também com olheiras, o que é sempre legal. Falando em produtos customizados, esse mês eles colocaram uma garrafa como opção na customização. E normalmente não é algo que eu iria, tipo, querer, mas essa aqui é da Swell. Eu amo essas garrafas, eu tenho uma azul que a minha host mom me deu assim que eu cheguei numa cesta de welcome que ela fez pra mim. E eu sempre uso, tipo, pra todos os lados. Gente, eu já fui pra praia aqui, passei o dia inteiro com essa garrafa, não essa, né? A minha outra que eu tenho. E tava fresquinha a água o dia inteiro. A minha amiga também tem, tipo, várias amigas tem, a minha roça tem várias dessas. Elas são muito legais, não muito baratas e elas são realmente térmicas, o que é sempre muito legal de ter. Principalmente no verão em que eu sempre carrego água comigo, sempre, sempre. Tá sempre na minha bolsa. Eu quero muito comprar uma versão menorzinha porque a outra que eu tenho também é desse tamanho. Eu acho muito grande pras minhas bolsas, a não ser que eu ande com mochila. Mas fiquei muito feliz, escolhi. Eu não escolhi a cor, tinha algumas opções, mas eu gostei muito que eu recebi essa cor rosa. Próximo produto veio um kit de lápis de boca da Bodyograph. Eu tenho, acho que, um lápis de olho dessa marca, que é dourado, se eu não me engano. Eu normalmente uso pra fazer alguns detalhes, principalmente no verão. Mas eu nunca experimentei nada de boca deles. Eles mandaram um nude, que chama Pouty, e um que me parece um vinho, um bordô, que é o Rosewood. Eles são lápis mesmo, não são delinhadores, o que é legal porque eu consigo apontar sempre que tá, né, ficando mais velhinho. As cores são bem bonitas, eu espero que a duração também seja. Próxima coisa que veio foi uma paleta da Tarte. Eu vou ser muito sincera, eu gosto muito dos produtos de pele da Tarte. Eu tenho uma paleta de contorno que é maravilhosa, mas eu tenho uma paleta de sombras que não é muito boa. Eu até uso pra algumas coisas mais, tipo, naturais, mas não é muito a minha praia porque eu não acho que pigmenta tanto. E as cintilantes não brilham tanto quanto eu gosto, porque, né, eu sou do... Vou colocar isso aqui na frente do espelho, mas tem um espelho gigantesco. Isso aqui tudo é o espelho, toda essa parte. Olhem essas cores e ignorem meu esmalte descascando, por favor. Eu fiquei apaixonada nesse verde aqui. Eu acho que vai ficar incrível pro verão. Eu não fico tão empolgada assim com paletas normalmente porque eu já tenho muitas, mas essa aqui, honestamente, eu fiquei super empolgada porque ela é linda e tem cores que eu super uso o tempo inteiro. E o espelho é realmente maravilhoso, gente. Como vocês podem ver, é toda essa parte aqui. É maravilhosa essa paleta. Eu fiquei bem empolgada pra receber ela, pra ser sincera. Eu espero que a pigmentação seja melhor do que a da outra paleta que eu tenho de sombras, porque as cores são lindas. E por último, mas não menos importante, eu recebi essa máscara. Ela chama Propolis 80 Sleeping Mask, da Pure Heels. É uma máscara pra gente dormir. Ela é a base de Própolis, como o nome fala, é de Própolis, né, a base dela. E tem 80% de Própolis, então é uma coisa bem natural. A gente passa na pele pra dormir, vem com uma espatulazinha assim pra usar. É bem cheirinho de Própolis mesmo. Também, né, 80% dela é de Própolis, não tem como ter outro cheiro, mas... Enfim, vou passar na minha pele e experimentar. Eu amo skincare, amo demais, como eu já falei aqui. Com o Foaming Cleanser da Kylie Skin, eu não tava tão empolgada, mas com esse aqui eu tô, porque eu amo testar novas máscaras, e eu tô sempre usando hidratantes e máscaras diferentes. E porque é uma Sleeping Mask, é ainda mais legal, porque eu posso colocar e dormir a noite inteira e sentir os efeitos no outro dia. Eu tenho uma da Dr. Brand que eu faço isso, que eu amo, amo, amo. E vai ser muito legal testar uma que é mais natural. Agora, vamos somar quanto em produtos eu recebi, gente. Aqui eu tenho o card que vem da BoxyCharm. O tema desse mês que eu esqueci de falar pra vocês é The Oasis. Hoje, oficialmente, é o primeiro dia de verão aqui nos Estados Unidos. Muitos estados já estão reabrindo muitas coisas. Aqui em Chicago, a gente tá na terceira fase, caminhando pra quarta fase de reabertura da cidade. Então, a gente já pode sair mais, em breve vão abrir as praias e abrir mais ainda os parques, que alguns já estão abertos. Então, estamos todos bem empolgados. Eu queria muito ver isso acontecendo no Brasil também. Ver uma, né, quarentena real acontecendo, em que todo mundo tá fazendo. Mas, infelizmente, não tá rolando isso. Me preocupa, porque eu queria muito que vocês estivessem vivendo essa fase que a gente tá vivendo agora de reabertura, depois de tantos meses trancados em casa. Mas, enfim, esse é o tema desse mês, The Oasis. E os valores em produtos são... O cleanser da Kylie Skin é 24 dólares. Eu sabia que ele não era mais de 30. O BB Cream da Perliss Beauty é 35 dólares. O Balm da Tully Skincare, pra debaixo dos olhos, é 28 dólares. A paleta da Tarte é a Pearl Amazonian Clay Palette, 49 dólares. Caramba. Essas paletas da Tarte são muito caras, gente, sério. A garrafa da Swell, que eu falei pra vocês que era bem cara, é 35 dólares. Realmente, esse é o preço. Tipo, normalmente, dependendo se for uma coleção limitada, é ainda mais caro. O kit de pincéis da Billion Dollar Brows é 55 dólares. A máscara de Própolis da Pure Heels é 55 dólares. Eu imaginava que seria mais ou menos esse preço. E o kit de lápis de boca da Bodyograph é 28 dólares. Então, no total, eu recebi 309 dólares em produtos. Eu paguei 50 dólares. E eu gostei da maioria deles. O que eu não vou usar aqui, com certeza, é o BB Cream. Eu acredito que eu não vou ficar bronzeada o suficiente pra usar ele. E é um desperdício, como eu já falei com os produtos que eu tenho. Então, provavelmente, vou arranjar alguma amiga que tenha uma cor parecida que queira testar. E vou doar isso. Se não, eu vou guardar pra levar pro Brasil, pra quando eu for visitar, levar pra alguma amiga. Eu amei os pincéis, eu amei a paleta. Eu tô com um pouco de medo do cleanser, mas ok, vamos tentar. O Balm também achei uma coisa interessante. E o lápis de boca é algo que eu não tinha. Enfim, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram dessa box. Se vocês quiserem assinar e morarem aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, eu vou deixar o link da box de charme aqui embaixo pra vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Um beijão, meus amores, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!